Bom dia pessoal, estamos aqui fazendo nosso trajeto aqui em Porto Murumbi Olha que lindo, que paisagem Essa linda recepção do sol está começando a sair A expectativa para hoje amor E aí pessoal, que roupa atrás do Piaulso? Pescaria deu bom Vamos ver se nós mostramos uns peixinhos para vocês Beleza? E aqui está ele Vamos ver se nós pegamos um peixe lá hoje com vocês Olha, fica com essa linda paisagem Pessoal, já estamos apoiados aqui na espera do Piaulso A água deu uma chujada Vamos ver se nós conseguimos arrastar um até mais tarde um pouco Beleza? Olha que olha que está filmando aí para vocês Fiz gato pela barriga, hein? Hoje está aqui, olha lá Bateu um, acertou o outro Pessoal, acho que tem uma puxada aqui Ah, está vindo Vai, vai tirando essas varas aqui Às vezes pode atrapalhar Mas não é Piaulso não, gente? É outro peixe? Pode ser uma raia então Eita porra Ela está tomando linha Tá É Piaulso eu acho Está vindo, está subindo um rio Tira essa linha que está perto aí Vai ter que tirar Oh porra, está subindo Vamos lá É grande Paiulso Vai passar com a Bita Tira essa linha de banho Pode ser pintado Pode ser Eita porra 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 Depende da penas e solto o barco Olha que porra Não, está boa Ahu Muito grande Não forraia Enquanto mesmo Gente, é muito grande Linda Vindo Está vendo O que está ajudando O Piaulso Piaulso Eu peguei passar várias rigas tá subindo aí gente é um peixe aí vamos ver mostrar a cara para lá de mostrar aí o peixe que é o nosso cabeçada e aí o carangueiro é um carangueiro e aí opa e aí a gente tá subindo tá subindo e os preparados ali no quadro tá dando as cabeçadas aqui pelo jeito não é o que eu tenho que ficar não tem um paciente para pegar ele e vamos ver o que que tá tomando linha para o cano e aqui eu acho que é o piau sul mesmo acho que não sei não se for piau sul ele vai brigar a minha linha tá longe é muito grande mano olha lá é grande é grande é isso como vão ver aí gente é uma sacada da danada vai mesmo não pode pegar agora não tem que dar outro jeito tá bravo tá bravo tá bravo tá no carangueja carangueja danada mas que lado e agora é mais fácil coisa ela não tirar ela aqui gente aí quando é vorda aí pelo jeito ela engoliu aí então pessoal estamos aqui hoje também difícil as ação aí né três ação só de piauçu e parou meio quieto na coquinha ali original de boa é difícil mas começou agora agora começou bronzear o compadre lá agora vai sair o peixe problema é que vai dar sofrimento demais aí tá sofrimento mas se Deus quiser até tarde sai né e aí ela compadre vai se bronzear agora negócio só põe o biquíni aí ficar de boa Tensor 1 não tá eu tô falando né ó oi 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 vende O peixe pode te segurar na linha e puxa o peixe. Marado. Arraste. Aqui é bravado. Aqui vai. Piranha atacando. Água suja. Tá vindo? Não. Tá vindo. Tá vindo. Pode ser que você pegou dentro de um arco no nosso coito. Vê? Não pegou no rabo do coral mesmo? Não. Aí pessoal. Tentemos agora mais pra sombra aqui pra nós fazer um espetinho pra nós comer. Galera toda animada aí ó. Opa. Doido. Ó lá. Até não. Até pra comer tá rasvado na água esperando o peixe. Daqui a pouco nós mostro os espetinhos pra vocês aí como é que ficou aí. Beleza? Tá vindo? É raio. É raio. Acho que é raio. É raio. É raio. Acho que é raio. Tem uma raio. Tem outra raio. Tem uma raia. Tem uns dois peixes já começaram a andar. Aí pessoal. É ainda na calma. Tem outra raia. hoje é só raia vou fazer uma moção uma moção que é o sul pra vocês aí beleza vamos tirar essa bicha aqui pra vir no caranguejo aí pessoal o peitinho já tá quase no jeito mas aqui na sombra esperando o peitinho dar o ponto aí pra nós bater o bicho aí pra nós e atrás do piauçu dá um alô aí gente esperando o rango aí pra nós é isso aí já já sai mais alguma coisa aí gente beleza a taxa é mais alta do que eu a taxa é mais alta do que eu a taxa é mais alta do que eu vou cortar as duas a taxa é mais alta do que eu vou cortar lá e eu falei rapaz que erra é o meu irmão é o bibi desce ali em frente o prefeito não, a mãe tava perguntando se você já era gêmeo isso aí gente nós tamo de novo na ativa acabei de apoiar o barco aqui agora o sol tá quente né pesado uns 40 graus aí ó tá feio o sol tá quente nós tá esperando aí o piauçu aí pra mostrar pra vocês Deus quiser que um pouco aparece um aí é mesmo valeu gente o nosso segundo dia de pesca já aqui né no canal estamos aí fazendo um vídeo aí um vídeo bacana aí pro canal e hoje é o segundo dia primeiro vídeo que nós fizemos lá das capturas do piauçu vamos postar aí de primeiramente né cabertura do canal sangue de pescador agora estamos aqui no segundo dia aqui já peguei uns peixinhos já um negócio aqui do bolumbi servinha boa estão só no aguardo meu piauçu tá ruim o negócio mas aí tá saindo chorão ainda tá ruim o pão tá difícil hoje aí estamos aí na batalha tanto cedo aí rapaziada agora é umas 4 e meia até agora só aqui esse peixinho lá nós estamos paqueados por causa do sol e o fogo não é volta vocês não conseguem pegar um piauço pro Índia mas tá é difícil beleza gente mas agora estamos entrando de volta aí falar uma coisa aí rapaziada estamos ficando a gente já está ferva agora o povo mas a gente vai pegar com mais tarde beleza boa tarde pessoal beleza então lá não deu quase nada né duas raia dois chorão agora estamos aqui tentando aqui na boca da noite para ver se não é pegar um peixe aí só podia nesse pedacinho do dia aí eu vi os contando a expectativa o compadre está ali jogando na ceva vamos ver se não consegue alguma coisa né amor é às vezes que a pouco nós bate um peixe bom aí para nós mostrar para vocês beleza valeu gente boa noite pessoal beleza então agora já é nove e quarenta e dois estamos encerrando nossa pescaria aqui no Porto Monubi é os peixinhos que deu foi os que deu lá mesmo nós estávamos esperando aqui alguma coisa que mais mas só que não entrou mais nada né gente mas agora já começou muito pernê longa vamos começar a descer porque é difícil o compadre da pescaria mas já está na jornada é verdade nós estamos juntos aí para tentar ver algum peixe mas só que agora já vamos recolher as traias aqui para descer lá para o Porto é isso aí gente noturninha também beleza tchau gente tá tchau 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 Obrigado.